Música Crédito suave no governo cria até estimula negócio, mas que critério siranê rigoroso. Presidente da Comissão Executiva Bencetelli, Antônio Francisco Vitor, a questão relacionada colateral do banco for por cento atosida, e que encorajam a empresa local a tukar o crédito. Crédito suave no banco for por cento atosida, e que encorajam a empresa local a tukar o crédito. E que encorajam a empresa local a tukar o crédito. E que encorajam a empresa local a tukar o crédito, e que encorajam a empresa local a tukar o crédito. E que encorajam a tukar o crédito, e que encorajam a tukar o crédito. E que encorajam a tukar o crédito. E que encorajam a tukar o crédito,